Eu tô num bar bebendo já faz tempo Pensando em você todo momento Nas noites que a gente se amou É som desse mais um aqui, aqui já acabou Você não tem noção do quanto eu tô sofrendo As fotos que tiramos hoje eu tô revendo Já misturei cachaça com a sordidão Peguei o celular, será que eu ligo ou não? Alô, eu tô ligando só pra te falar Será que a gente não vai mais rolar? Mas não desliga por favor Amor, deixei aquele orgulho de lado Será que eu troco um presente pelo passado? Será que vale a pena a ligação? Compreenda, eba, tu tem coração Eu tô num bar bebendo já faz tempo Pensando em você todo momento Nas noites que a gente se amou Garçom desse mais um aqui, aqui já acabou Você não tem noção do quanto eu tô sofrendo As fotos que tiramos hoje eu tô revendo Já misturei cachaça com a sordidão Peguei o celular, será que eu ligo ou não? Alô, eu tô ligando só pra te falar Será que a gente não vai mais rolar? Alô, eu tô ligando só pra te falar Alô, eu tô ligando só pra te falar Será que a gente não vai mais rolar? Alô, eu tô ligando só pra te falar Mas não desliga por favor Amor, deixei aquele orgulho de lado Será que eu troco um presente pelo passado? Será que vale a pena a ligação? Alô, eu tô ligando só pra te falar Compreenda, beba, tu tem coração Beba, tu tem coração